O que é o likezão aí, like não é bumbum, pode dar vontade, e ó, quem não deixar o like não vai pegar mestre não, hein, deitar, opa Salve, salve, salve galerinha, Taxa TV na voz Galera, é o seguinte, é, resolvi fazer um vídeo depois de muita gente ter pedido É, é um videozinho simples, mas com algumas dicas de como pegar mestre na Solo, mano, eu não gosto, em si, eu não gosto muito de jogar solo, porém, eu já consegui pegar mestre já, acho que só uma vez também Porque eu também tentei só uma vez, não sei se as outras iam dar certo Na Solo, é uma coisa, tipo assim, eu acho uma coisa muito solitária, uma coisa chata, mas tem muita gente que gosta Muita gente que tá querendo pegar, talvez por falta de squad, ou por falta de um do fixo, a pessoa opina muito por solo Mano, na solo é clássico, cara, eu gosto de usar mapa tesouro na solo, mas não tem como Eu acho uma coisa, tipo, como se diz, uma coisa mais legal, tipo, até é bom que você cai em cima da arma Em si, tem hora que o mapa te trola muito, mas, igual nesse caso aí, o mapa me trollou um pouco Porém, deu certo Daí, peguei meu mapa, bom que o mapa já veio com as coisinhas boas, M4, já veio com o gel já Então, tipo, de início, isso é muito bom Era bom se o mapa viesse com a arma de rush, mas, porém, não veio Então, fazer o que Mano, peguei meu mapa, a primeira coisa, pegou o mapa, pega a visão do terreno onde você tá Embora, quando eu caí, eu não mostrei, mas quando eu caí, eu te vi que tinha gente pra frente A gente caiu ali em rumo, em direção a mil Não compensa, cara, trocação de início, tenta evitar Mano, Bimazaki é um lugar muito bom de luz pra uma pessoa solo Já pra 2 em squad, talvez deixe um pouco falho, mas pra solo, é um lugar bom de luz pra caramba E outra, não cai quase ninguém, mano, em Bima Bima é, tipo, como todo mundo acha, pô, é o meio do mapa, não vai cair ninguém Ou aquelas pessoas que opinam muito pro ruxadão Sempre cai muito na PEC, coquetagem, essas coisas Então, o Bima sempre é um pouco solitário Porém, tem que ficar esperto, cara Então, lute a Bima, sempre tá luteando, olhando pros cantos Olhando pro lado, olhando pro outro, pegando a visão, escutando tudo, cara Assim, na solo, muita gente opina por, na arma de ruxo, pilar a 12 Eu, como eu não sou um cara muito bom de 12, eu prefiro a P40 Sempre vai ser a P40, tem squad, mano Pra mim, pra mim, pegar uma 12, só se for um squad Que eu sei que se errar muito, vai ter um squad pra dar suporte Mano, pegou, luteou, cara, não fica parado Mano, é mais, gente, ó, você vai encontrar menos pessoas correndo o mapa Do que parado, mano Quando tu fica parado, viado, não é legal E outra coisa, mano, kit Quanto mais kit, melhor Isso é uma dica que eu peguei com o Serol Numa live do Serol, muito tempo atrás Ele jogando solo e falando Mano, kit é uma coisa muito, muito útil, cara Tipo, se eu tiver 10, 15 kits, não vai Tipo, não vai te, tipo Em excesso, não vai te deixar na mão Mano, tá batendo trocação lá na frente Ou seja, seja você um Zé Costinha Não seja, não, não, não Tipo assim, não deixe os caras te pegarem pelas costas Seja você um Zé Costinha Literalmente, né, cara Isso não é legal Ficou meio estranho isso aí Porém, por quê? Se você roda o mapa O que acontece? Você vai ser um tal do Zé Costinha, mano Tipo, você vai poder ter uma visão ampla Maior das trocações Você vai conseguir Não papar uma kill Mas sim pegar as outras pessoas De trocações de, tipo, de surpresa Agora, se você parar Se ficar parado em um lugar só, mano Camperando, essas coisas do tipo Cara, não vai dar certo Porque a galera vai até você Você vai ser obrigado a trocar Sempre vai ter um cara ali Na espreita ali Te esperando Então, corra o mapa Andando o mapa Isso é uma coisa bastante legal É... Ter no gel, mano O negócio é você ter um gel Ter uma arma de rush, cara Uma arma de longa distância Com... Pelo menos com uma coronha 2 Foca pra pegar numa coronha 2 Mano, pode andar o mapa à vontade Você vai encontrar menos gente Andando o mapa Do que parado em um lugar só Isso eu acho que muita gente já sabe Isso não deve ter falando Tá botando uma trocação lá embaixo De novo Acabei sendo o Zé Costinha da vida Tentei subir o capa Cara, o capa tem hora que não sobe, mano Não subir o capa, cara Não fica insistindo Paradão lá, não Ou você dá uma volta E tenta subir o capa de novo Ou senão você se movimenta Se você ficar parado naquele lugar Ainda mais no solo, cara Seu ponto vai ficar visível Ou seja Tu vai acabar se tornando um alvo De um Zé Costinha Então trocação, mano Troca, movimenta Troca, movimenta Isso vai ajudar bastante, cara Eu peguei uma crossbow Num drop E eu não sou muito bom Com esse trem de crossbow, não Tipo Como ninguém nunca usava esse trem Depois que ela ficou boa Eu continuei não usando Então eu sou muito ruim de crossbow Mas tá bom Tentei subir capa, não deu Tentei subir capa duas vezes, não deu Ou seja Você tem que opinar uma coisa Mano Essa trocação será que vale a pena? Onde tá a safe A gente tá totalmente no aberto Cara, não vale É melhor você pegar a sua safe Pegou safe, mano Aí sim Talvez uma trocação que vale a pena Tinha cara lá na frente E tinha um cara que eu larguei lá em cima Qual que era a melhor trocação? A trocação, tipo Melhor pra você Seria a trocação de baixo No caso de factory Por quê? Porque lá em cima O cara tem uma visão melhor de você Ou seja Mais fácil pra ele subir capa E a trocação de baixo Você que tá com a melhor visão Porém Esse cover Desse negócio aí Dá um trabalho da porra Tipo Ele se torna um cover muito bom Porque ele demora muito pra estourar Esse painel distribuído aí Eu viro pra trás O que que eu vejo? Um Zé Costinha Mano O cara tava paradinho Viado Só esperando O que aconteceu? Eu traguei a trocação de baixo E vim pra essa trocação da frente Por quê? O cara Tava simples O cara ia acabar me matando ali De uma forma ou outra Mano Eu dei muita sorte nessa hora Não faça isso Cara Tenha visão Do cara Tenha visão da arma Que o cara tá Se o cara tiver de 12 Mano Pelo amor de Jesus Cristo Não avança Pra cima do cara Se você tá de P40 O cara tá de 12 A trocação tem que ser de longa distância Se você avançar Você vai morrer Mano É nítido É claro Porque a 12 de perto Ela é uma arma mortal Cara A P40 Ela não vai fazer tanto Surtir tanto efeito Ali Vamos Deixa eu assim Tem que aproveitar Aproveitei Pra poder pegar o O Papai Noel aí Quando tinha completado a transmissão E fiz a rotação por baixo Porque eu tinha trocado Com o cara lá em cima E o cara ia estar esperando Descer de bocão Então a melhor coisa Faça a rotação De um lado Onde o cara Não vai poder ter visão De você Se você trocou lá em cima Mude seu posicionamento Ainda do sorte Ainda ia deixar uma grosa É Descei Não tinha ninguém ali Viu o cara da guarita Esse eu acho Tenho 99% de certeza Que era o cara Que tava trocando em cima Ele também desceu Ele também Literalmente Ele foi esperto Porque mano Na solo Não fique trocando Muito tempo No lugar só Foi o que aconteceu Lá em cima Você viu Eu troquei com o cara De baixo Quando eu vi Tinha um cara Paradinho nas minhas costas Esperando só Pra me dar um capudo Eu não entendi Por que ele não atirou Porque ele tava na vantagem Ele ficou paradinho Cara Tentei trocar a tiro Na guarita Não deu Na hora que eu fui Tentar caminhar Pela save Fazer a rotação Pela save Vê esse cara aí Tentei Mano Eu peguei o gel Tentei jogar o gel Na cara do cara O gel não tava encaixando Então Larguei o gel ali Pra mim não tomar de capão Que eu tinha que correr O cara também Tava vazando Que nem um louco Aí Mano Nessa brincadeira Nessa brincadeira Dessa rotação Que a gente fez Quando caiu A gente potenciou Pro pack Atacionou Pelo pé De por chinó Aqui ali Cara Só tinha 15 vídeos Nessa altura Do campeonato Tu já não perde Ponto mais Você criou Em busca do mestre Nessa altura Do campeonato Se você perder É muito pouco Aqui nessa posição O que que acontece Tem que esperar Você ir fechar Tem que esperar Você ir fechar Porque Aí Fechou Beleza Ficou melhor Por cara da guarita E tinha um Carinha ali Paradinho Fazer o que Vamos aproveitar Pra pegar Esse cara da guarita Me deu muito trabalho Ainda Porque se eu apontasse A cara O bicho tava Focado em mim Aí é o seguinte Agora você tem que Botar a cabeça Pra pinçar Na opinião É melhor Você tipo Trocar Ficar trocando Com o cara da guarita Ou pegar Uma posição Melhor Na safe Tem que pegar A posição Né cara Então aproveitei Que os cara Tava trocando Com o cara da guarita Eu vi que ele Tava trocando Eu esperei um pouquinho Tem que esperar O cara pegou Foi lá Voltou pra trás Pra poder tacar A crossbow E Deu bobeira Mano Na hora que ele tacou A crossbow Ele eliminou O cara da guarita Ele matou O cara da guarita Literalmente Na crossbow E com isso A gente conseguiu matar Finalizou Esse meu boiá Espero que a dica Esteja sendo útil Essa outra partida Eu vou passar Ela bem rápido Cara Porque Eu acho que Só as primeiras dicas Da primeira partida Já ajuda bastante Não tem necessidade De De fazer dicas Dessa segunda partida Mas Também fica de olho Olha a rotação Tenta focar Olha a rotação Peguei o mapa Tesouro De novo Aí Então Olha a rotação Olha a trocação Escolha a melhor arma Cara Nem sempre A arma que você costuma Usar em squad Ela é boa Na solo Então Tenha muita visão Em relação a isso Eu uso muito M4 Scar Porém No solo Eu gosto muito Eu acho ela muito boa A rajada dela É muito boa Então Fiquei com esse vídeo Eu vou passar ele Rápido Eu espero que vocês gostem Espero que essas dicas Não é muita dica Não é muita coisa Mas espero que tenha ajudado Então Fique aí com o vídeo E Já já volto Fique aí com o vídeo Fique aí com o vídeo Mano Mano Lembra da dica Que eu já posso Eu já posso Eu já posso Eu já posso Em relação A movimentação Vacilei demais Nessa hora Bem aí Eu devia ter Movimentado Pegado o safe Ou indo Em direção A safe Não devia ter Trocado com o cara Debaixo Se eu tivesse Pegado o safe Eu tinha conseguido Pegar uma posição Melhor Porém Vacilei Então Fica muito atento Em relação A esse Lendo Movimentação Porém Eu tenho certeza Que eu não perdi ponto Porque eu tinha feito Uma skill Vamos ver se eu perdi Não perdi Então é isso aí galera Deixa o like E fui E aí